Confiança segue em boa fase e conquistou mais uma vitória do campeonato brasileiro da Série C. Rapidinho, uma grande fase de confiança. Balança, balança aí, ó. O gol da vitória do Dragão sai ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Felipe Borges levanta na área e o Ilha Santana cabeceia no contrapé do goleiro Wilson. É festa da torcida proletária no Batistão. Confiança 1, Figueirense 0 é o placar do jogo. Sabemos que não conquistamos nada ainda porque o campeonato é longo, mas é importantíssimo você começar com vitória. E como eu falei, é descansar, viajar, porque é um adversário difícil, São Bernardo, para que nós possamos trazer um bom resultado de lá. Enfrentamos um adversário muito difícil, qualificado, jogadores experientes de disputa, um campeonato com um nível muito alto também. Mas a gente vai ali, dando um passinho a mais. Eu sempre falo, nós temos corda para esticar, nós temos sarrafo para aumentar. Vários jogadores desse elenco nosso já disputaram um campeonato, Série A, outro Série B e tem experiência. Falou bem, falou bem, professor. Confiança volta a campo no próximo domingo, dia 21, contra o São Bernardo, 4 da tarde, estádio municipal 1º de maio, lá em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. Ou seja, jogo dos líderes. Boa sorte ao nosso grande representante. Aí é legal.